Música 2017 está sendo um ano com muitos problemas causados pelas fortes chuvas nesses primeiros meses. Diversos bairros estão passando por dificuldades, principalmente por conta de vias intransitáveis. Na região leste de Jacareí, o bairro Jardim do Marquês, que já sofre todos os dias pela falta de infraestrutura, causado pela ausência da regularização, vem enfrentando um problema maior ainda. A difícil locomoção pelas ruas. Aqui não tem nada, aqui quando chove é barro, quando faz sol é poeira. E tem rua aí que carro não anda. Caminhão de lixo mesmo, para pegar lixo, estou pegando tudo a pé, turma. Caminhão não entra na rua. Está bem complicado, a gente está esperando esse asfalto já faz tempo, né? É um bairro bom porque é próximo ao centro, mas tem toda essa dificuldade. Visitamos diversas ruas pelo bairro. E ficamos assustados ao encontrar algumas com buracos de até 3 metros de profundidade. Para o senhor Jarbas, que precisa das muletas para se movimentar, sua vida está toda parada, já que ele fica ilhado na sua residência, sem poder sequer retirar o carro para sair. Para mim é difícil. Não consigo andar, ando de muleta, não enxergo. Eu tenho o carro aqui, o carro só para enfeitar caralho, porque como que eu vou sair aqui? Ó, sair aqui eu vou quebrar o carro, vou cair no buraco, machucar, né? E eu sei lá, eu não sei o que eu faço, mas preciso do carro para fazer uma compra. Se eu ligar para o carro para vir buscar, ele não pode vir, porque se vir aqui não sai. Então eu estou na situação aí. E não é só eu, é todo mundo aqui da RUC. Em 2016, uma reunião entre os moradores, os responsáveis pelo loteamento, e a prefeitura, foi proposto e assinado diversas ações para as melhorias no bairro. Mas isso ainda não aconteceu. Asfalto é a maior reivindicação da comunidade em diversas casas. A palavra asfalto está pintada pelos muros como cobrança. Enquanto o asfalto não chega, o Marcos, que é morador da Rua 8, uma das mais afetadas, precisa da colaboração do vizinho para estacionar seu carro. A gente sabe que essa rua está intransitável. Como eu moro aqui, mudei aqui para cá há pouco tempo, na minha casa não dá para entrar. Meu carro tem que passar pela rua de trás e deixar no terreno do vizinho de trás, que é porque não dá para acessar a minha casa pela rua da frente, pela minha rua, a qual a prefeitura nos cobra imposto, a qual eu pago terreno, pago meu lote tudo direitinho, tudo em dia. A gente liga para a incorporadora que vendeu o lote, fala que não tem obrigação, fala que é obrigação da prefeitura, a prefeitura fala que é a incorporadora que tem que asfaltar, e fica em jogo de empurra. Um empurra para o outro. Agora o assalto aqui é constante. A viatura da polícia não tem condição muito de acessar aqui, porque as ruas estão todas buracadas. Até mesmo há mais ou menos 15 dias, uma viatura da polícia ficou presa aí num buraco também. Tivemos que juntar os moradores também para atirar, porque estava intransitável. Tivemos que juntar os moradores também para atirar, porque as ruas estão todas as ruas estão todas as ruas. Tivemos que juntar os moradores também para atirar, porque as ruas estão todas as ruas estão todas as ruas.